Clima dos bailes, com a Furacan 2000 Só as solteiras, presentes Todo mundo fazendo um coraçãozinho em homenagem aos alvaianos, vai Isso aí, quem sabe canta em homenagem a Furacan 2000, por favor Valeu? Só aquecimento Que isso? Ai, 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 ui, ui 900 mil seduz Ai, 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 ui, ui Quem sabe canta em homenagem a Furacan 2000, por favor É de cima pra baixo, é de cima pra baixo Relaxa Fique quieta Calma, calma Tô em baixo De cima pra baixo De cima pra baixo De cima pra baixo De cima pra baixo Vai Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ai Ei, vocês aqui ABC, 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 ABC da alegria Robô de bomber todo dia ABC, ABC da alegria Quem sabe canta por favor Me ajudem, ei, eu disse A, A, B, só bochechada, C, quero carinho, D, devagarinho, E, eu tô gostando, F, façunha, Lua, G, gamei gostoso, H, avaiando, Lua, A, aquece a perna, B, só bochechada, C, quero carinho, D, devagarinho, E, eu tô gostando, F, façunha, Lua, G, Quem sabe cantar essa parte, canta aí, vai, olha só, isso não é sonho, nem filme, nem coisas de segundos, Havaiana em sua casa, é o melhor homem do mundo, isso não é sonho, nem filme, nem coisas de segundos, Havaiana em sua casa, Jogue a mão pra cima e vai girando, girando, vou botar pra sacudir, Oi, junto com os Havaianos e o Furacão 2000, Pula no chão, negão, joguinho, Joga a mão pra cima e vai girando, 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 com a bota pra sacudir, com a bota pra sacudir, junto com os Havaianos e o Furacão 2000, Beijo na boca de vocês, tá bom? O Furacão 2000 é assim, eu quero prazer, eu quero dançar, que assim vou ver, tu quer curtir, é o Furacão 2000, Do que é prazer, quer dançar, quer se envolver, do que é curtir É o furacão 2000, o fervo é aqui De cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo Tãozão, é isso aí, agora pra ficar melhor, Tãozão, fechão Levanta aí, pra ficar bem mais gostoso, vou pedir a colaboração de todo mundo aqui Pra dar uma bola pra gente Posso começar, gente, posso começar? Todo mundo com a mãozinha lá em cima tremendo Olha só, esse é o quarteto, o rei da dança Yuri, Tãozão, Gugu Diogui Quem gostar dos havarianos, faz o coração sim Faz o coração sim, faz o coração Quem gostar do... De costa pra elas, de costa, de costa Faz o coração sim, dá nada Dá nada Dá nada A mão pra cima e vai girando Girando Ao som da furacão 2000 A mão pra cima e vai girando E vai girando Com o som, Jugu, enxergue Não, não tenha indecisão Não, não tenha indecisão Pode escolher quem você quer Tu quer um negrão ou quer um brancão? Fala aí! Na palma da mão Vai, bate na palma da mão Bate, bate na palma da mão Vai, bate na palma da mão Quem fecha com a furacão, só no chão Bate na palma da mão Vai, bate na palma da mão Vai, bate na palma da mão Quem fecha com a furacão Pra tudo que tem Gente, muito obrigado Essa daí valeu, gente Clima dos bairros Tchau! Tchau!